Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Loja Mundi, meu nome é Will e eu faço parte aqui do Suporte. Então nesse vídeo nós pegaremos algumas dúvidas que postaram nos nossos vídeos no canal do YouTube e responderemos. Dúvidas sobre o telefone IP? A Loja Mundi responde. Então a primeira dúvida foi do Abner Nuiz, ele comentou ali no vídeo do Fly Voice VIP 10P qual que é o comando para puxar ligação. Então pessoal, esse comando serve para qualquer telefone IP, é um comando padronizado e é asterisco 8. Caso não funcione o Abner no seu aparelho, verifica o DTMF. O DTMF é responsável por codificar os dígitos que foram digitados por você e enviar para o seu servidor. Então o DTMF tem que ser o mesmo no seu aparelho e no servidor, beleza? Bom, e por final, para que você consiga capturar uma ligação de outro ramal, ambos precisam fazer parte do mesmo grupo de captura. Então dá uma olhadinha nesses pontos que a gente levantou aqui, que eu acredito que agora irá funcionar. A próxima dúvida é do Hudson Camarda, no vídeo do HT818, configuração do HT818. Ele está perguntando se a gente tem algum vídeo de como atualizar o firmware dele. Temos sim Hudson, vou deixar o link aqui abaixo, beleza? Valeu! Agora aqui o Márcio Silva, no vídeo de configuração do GRP2601, perguntando se ele pode usar esse telefone na linha convencional, na linha analógica de operadora, né? Então Márcio, não é possível utilizar esse telefone nessas linhas analógicas porque ele é um telefone IP. Então você precisa contratar um serviço SIP, uma conta SIP e algum servidor. Beleza Márcio? Valeu, obrigado pela sua dúvida. A próxima dúvida aqui é da Viviane Ejélica, e ela está perguntando qual que é o login de fábrica de um telefone GXP. Então Viviane, a partir do modelo GXP, a Grandstream começou a mudar a forma da primeira autenticação no telefone. Até então era admin, admin, e agora a senha dos aparelhos está vindo na etiqueta atrás dele. Então é a senha randômica para cada telefone, igual na foto que eu estou colocando aqui embaixo. Certo, Viviane? Então testa admin, admin, se não funcionar, você dá uma olhada na etiqueta que fica atrás do telefone e vê ali em password, qual que é a senha do seu telefone. Certo, Viviane? Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, na verdade o primeiro vídeo da série Respondendo Dúvidas. Se você tem alguma dúvida ou quer solicitar que a gente faça material de algum equipamento específico, vá no nosso YouTube, comenta lá no último vídeo que você encontrar, e com certeza a gente vai responder ou fazer esse material. Dúvidas sobre o telefone IP, a loja Muli responde. Tchau, tchau pessoal!